Foi registrado nesta terça-feira, por volta das 18 horas e 40 minutos, este acidente envolvendo um jipe e uma SW4, que com forte impacto chegou a capotar. O acidente foi na PR-493, sentido Itapejara do Oeste, no trecho conhecido como Reta Grande, que fica entre Pato Branco e Itapejara. Samu e Corpo de Bombeiros atuaram no socorro às vítimas. Uma pessoa teria sofrido ferimentos considerados leves, danos em ambos veículos.